Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1 Versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo Senhor Deus e dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se caríssimo irmão caríssima irmã hoje celebramos a festa de Nossa Senhora Rainha e a Virgem Maria disse eis aqui a serva do Senhor eis a escrava do Senhor para Deus servir a reinar nós chamamos aquela mocinha de Nazaré uma adolescente que foi chamada por Deus e respondeu em nome de toda a humanidade com esta prontidão impressionante nós chamamos aquela mocinha de Rainha Rainha justamente porque em nosso nome se comprometeu totalmente com Deus renunciou a fazer a própria vontade buscou a vontade de Deus revestiu-se da palavra de Deus como viver o dia de hoje iluminados com o exemplo e a proteção da Virgem Maria percorrer os mesmos passos de Nossa Senhora abertura de coração disponibilidade serviço como fez Maria indo a casa de Isabel para ajudá-la prontidão para dar a vida pelos outros coragem alegria plena guardada no coração pela busca da vontade de Deus seja essa a nossa estrada é palavra de vida eterna a na e como a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL